Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta nós estamos aqui, seis horas da tarde, não esqueçam, seis horas da tarde a gente entra no ar para responder as questões de vocês sobre tudo o que diz respeito hoje, por exemplo, ao direito do trabalho. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa e nós sempre respondemos as perguntas de vocês. Nós estamos fazendo um programa um pouquinho diferente agora porque nós estamos em pleno mês de verão. Estamos em janeiro e em janeiro a gente trata de fazer um programa um pouco diferente. Por exemplo, bom, antes disso eu vou falar para vocês o seguinte, antes de dar o exemplo. Se você tem uma página no Facebook, você pode acessar diretamente o nosso programa e assisti-lo ao vivo. Basta que você siga o endereço que está aí na tela. Ou então você pode assistir, você pode ver o programa depois pelo YouTube. Também o endereço está aí na tela para vocês. Se ficar qualquer dúvida a respeito do que aconteceu aqui durante a programação, vocês cliquem e vocês liguem amanhã, às sete e meia da manhã, que nós estaríamos reapresentando o consumidor em pauta de hoje. Está bem? Vocês estão esperando a surpresa, né? Mas a surpresa é dizer que eu hoje vou tratar de direito do trabalho. E o doutor Marcelo escolheu, o doutor Marcelo Armigrato de Jesus, escolheu o tema Garantias de Emprego. Boa noite, doutor Marcelo. Como vai, senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo certo. Boa noite ao pessoal da TVE que estamos assistindo, ao pessoal que estamos assistindo pelo Facebook, a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui, Machado, contigo. Que bom. Doutor Marcelo, num período com tantas despedidas, é importante que o trabalhador conheça os seus direitos e mais do que isso, é importante que ele saiba identificar se está ou não protegido contra despedidas imotivadas. E é exatamente sobre isso, doutor Marcelo, que eu gostaria que o senhor abrisse o programa comentando hoje, no tempo que o senhor quiser. É verdade, Machado. Nós tivemos, no ano passado, foi um ano extremamente atípico, foi um ano ruim, tanto para trabalhadores como para empregadores. Nós tivemos, infelizmente, muita gente despedida, muitas empresas fechando e é sempre bom que os trabalhadores estejam informados. Nosso caso, trabalhadores. No caso do direito consumidor, os consumidores. Enfim, é importante que as pessoas, é importante que a sociedade busque informação, busque conhecer os seus direitos. E num período, então, extremamente atípico como o ano passado, muitas despedidas acabaram ocorrendo. E alguns trabalhadores foram, eu tenho certeza disso, Machado, alguns trabalhadores foram despedidos de maneira ilegal, de forma indevida pelo empregador. E nem sabem disso. Então, o objetivo do programa é fazer alguns alertas aos trabalhadores de que talvez, caso tenha sido despedido, talvez essa despedida possa ser revertida na Justiça do Trabalho, Machado. Doutor Marcelo, então, eu gostaria de perguntar para o senhor o que seria, e isso eu tenho certeza absoluta, e que os trabalhadores também querem saber, o que seria garantia de emprego? Olha, Machado, no direito do trabalho brasileiro, nós temos como regra geral a possibilidade do empregador despedir sem motivo. A despedida imotivada, que nós chamamos. Essa é a regra geral, principalmente para aqueles trabalhadores da iniciativa privada. Os servidores públicos possuem estabilidade, é diferente, mas os trabalhadores da iniciativa privada, como regra geral, o contrato de trabalho deles pode ser encerrado a qualquer momento pelo empregador. Vamos imaginar que eu acorde de mau humor num determinado dia, nada impede que eu venha ao meu escritório e, olha, hoje a secretária está despedida. Eu posso fazer isso? É um direito do empregador, porém, em contrapartida a esse direito, nós temos, então, a multa de 40% do fundo de garantia. O empregador, então, ele tem a possibilidade de despedida imotivada, mas tem uma contrapartida da multa de 40% do fundo de garantia. O que é, então, essa garantia de emprego? Bom, a garantia de emprego é um período, normalmente é um período, é algo temporário, é um período onde esse direito do empregador, ele fica cessado. É um período onde o empregador não pode exercer esse ato de despedida de maneira unilateral, sem uma motivação. E essa garantia de emprego, ela protege situações específicas do dia a dia, como, por exemplo, o nascimento de um filho, como um acidente de trabalho. Então, através de circunstâncias específicas que acontecem na vida de cada um de nós, o legislador, então, criou uma espécie de proteção, uma espécie de garantia de emprego que, naquele período, o empregado não poderá ser despedido sem uma causa, sem um motivo pelo seu empregador. Em linhas gerais, seria esse o conceito da garantia de emprego, Machado? E eu pergunto ao senhor, doutor Marcelo, quais são as principais hipóteses previstas em lei sobre a garantia de emprego? Olha, Machado, as principais, as mais conhecidas, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, vem a da gestante, que possui, então, o seu emprego garantido desde a concepção até cinco meses após o parto. Então, essa é a clássica, a garantia de emprego clássica que está, inclusive, prevista lá na Constituição Federal. Depois, nós temos também aquela pessoal, os trabalhadores que, porventura, vêm a sofrer um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. Essas pessoas, elas também foram eleitas pelo legislador para serem protegidas por um determinado período. No caso, aquele trabalhador que teve um acidente de trabalho, se afastou, ficou em benefício e retornou à empresa, a partir daquele retorno, ele terá, então, 12 meses de proteção. São 12 meses onde o empregador não poderá despedi-lo sem justa causa. Nós temos outras, também, previsões na lei, que seria, por exemplo, o pessoal que faz o... que é convocado para o exercício do serviço militar obrigatório. Quem for convocado para o nosso exército, no seu retorno, após a baixa lá no exército, ele terá uma garantia de emprego também de 30 dias, onde o empregador não poderá despedi-lo. Temos, também, mais um caso que eu me recordo, previsto em lei, que é o do pessoal da CIPA, da Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Desde quando? Desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Basicamente, são essas as principais garantias de emprego previstas na legislação, Machado. Doutor Marcelo, eu sempre faço uma peneirada aqui nas perguntas que nós temos durante o ano e eu sempre acabo selecionando aquelas que, no meu entender, são as mais importantes. E eu pergunto, existem outras garantias de emprego não previstas em lei que são aplicáveis a um grupo de trabalhadores específicos? Sim, Machado. É importante a pergunta. Por quê? Porque nós temos aquelas garantias que estão previstas em lei, ou seja, elas valem para todo e qualquer trabalhador seletista, que são essas que nós acabamos de falar. E nós temos algumas garantias de emprego que estão previstas em normas coletivas, em convenções coletivas, em acordos coletivos. Ou seja, elas valem para uma determinada categoria, para uma categoria onde os sindicatos negociaram esse direito. Então, elas não se estendem para todas as pessoas. As principais garantias de emprego que nós temos, assim, previstas em normas coletivas, eu acho que a principal delas é aquela garantia do período pré-aposentadoria. Aquele trabalhador que estiver próximo à obtenção de um benefício previdenciário de aposentadoria, ele, muitas vezes, terá direito a uma garantia de emprego. Ele não poderá ser despedido pelo empregador. Eu posso citar alguns exemplos aí, Machado. Nós temos, por exemplo, o sindicato das empresas de asseio e conservação aqui de Porto Alegre, que terceirizam, por exemplo, os porteiros para condomínios, zeladores, enfim. Essa categoria, ela possui uma garantia de emprego pré-aposentadoria. No caso específico deles, aquele empregado que já contar com mais de três anos para o mesmo empregador, ele terá uma garantia de emprego 24 meses antes da aposentadoria. Mas é importante que o trabalhador comunique o empregador, dizendo, olha, hoje, a partir de hoje, estou a dois anos da minha aposentadoria. Feita essa comunicação, ele não poderá ser despedido nesse período que antecede essa aposentadoria. Nós temos também a norma coletiva do SINDEF, que é para aquelas contratações direto com o condomínio, também prevê essa garantia de emprego pré-aposentadoria. É um pouquinho diferente, Machado. Lá no SINDEF, a garantia de emprego, para ter direito a essa garantia de emprego, o trabalhador precisa ter uma comprovação de ter trabalhado por pelo menos cinco anos para determinado condomínio, e ele terá uma garantia só de 12 meses e não de 24. Então, isso comprova que a regra geral da lei se aplica a todos, mas que nós temos muitas normas coletivas, e é importantíssimo que o trabalhador conheça as normas coletivas, conheça os direitos que são aplicáveis a si, porque lá nessas normas coletivas nós encontramos aquilo que vai além da lei. Nesse mesmo SINDEF, que é a contratação direto, um zelador contratado diretamente para um condomínio, por exemplo, existe uma outra garantia de emprego que não está prevista em lei, que é a garantia de emprego pós-retorno previdenciário. Ou seja, o cidadão teve uma incapacidade para o trabalho, se machucou jogando futebol, não tem nenhuma relação com o trabalho, então ele se machucou jogando futebol, quebrou uma perna, ficou um mês afastado no INSS. Após a sua alta, após o seu retorno, essa norma coletiva prevê uma garantia de emprego de 60 dias, de dois meses. Então, durante essa garantia de emprego, esse trabalhador também não poderá ser despedido, Machado. Então, é importantíssimo que os trabalhadores conheçam as normas coletivas, os seus direitos previstos em normas coletivas, Machado. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, nós vamos fazer um breve intervalo. Você sabe, nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Seis horas da tarde a gente está aqui, sempre, sempre e sempre. Segunda a sexta. A gente entra no ar para defender os direitos que todos nós temos. Temos algumas obrigações, várias, por sinal, mas temos os nossos direitos, que são os que são defendidos exatamente aqui no programa. E hoje estou conversando, nesse programa de verão que nós estamos apresentando, com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é advogado trabalhista, especializado em direito do trabalho, e que está respondendo aquilo, está falando sobre garantias de emprego. Esse é o assunto específico do doutor Marcelo no programa de hoje. Doutor Marcelo, nesse ano que terminou, em 2020, nós já estamos em 2021, em maio começou uma pandemia, que persiste até hoje praticamente. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, a pandemia trouxe alguma estabilidade especial para os trabalhadores ou não? Olha, Machado, a resposta é sim. Na verdade, uma medida provisória, posteriormente convertida na Lei 14.020, ela trouxe a garantia de emprego para aqueles trabalhadores que tiveram o seu contrato de trabalho suspenso ou a sua jornada e salários reduzidos. Então, todos aqueles trabalhadores que tiveram essas modificações, que tiveram que firmar um acordo com o seu empregador para suspensão do contrato de trabalho, para redução salarial, eles possuem uma garantia de emprego, no período, exatamente no mesmo período em que o seu contrato foi suspenso ou que a sua parcela salarial foi reduzida. Eles não podem ser despedidos a partir do retorno pelo período equivalente. E nós tivemos também, Machado, essa mesma lei, ela trouxe lá no artigo 17 uma vedação à dispensa sem justa causa para trabalhadores com deficiência. Então, isso durante o período em que for constatado o estado de calamidade pública. Então, durante o período de calamidade pública, o estado de calamidade pública, os trabalhadores com deficiência, eles não podem ser despedidos. Se forem despedidos, vão ter direito a uma reintegração ao emprego, Machado. Doutor Marcelo, mas durante a pandemia, alguma categoria profissional, como médicos e enfermeiros, teve o reconhecimento de garantia de emprego por estarem na linha de frente do combate ao vírus. É verdade isso? É, Machado, não é bem assim, tá? Não foi uma garantia de emprego direta, mas essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque nós tivemos a Lei 14.023, ano passado, que ela definiu quem são os profissionais essenciais no combate ao coronavírus. E aí, ela rolou uma série de profissionais, que passa por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde, veterinários, inclusive profissionais de limpeza. Uma série de trabalhadores, então, eles foram incluídos nessa lei como profissionais essenciais no combate ao coronavírus. E qual é a consequência disso? Bom, se eles são essenciais ao combate do vírus, significa que a atividade desenvolvida por eles é uma atividade de risco. Se é uma atividade de risco, cria-se uma presunção de que, na hipótese de um contágio, que esse contágio tenha ocorrido no ambiente de trabalho. E se esse contágio, então, nós temos uma presunção de que o contágio ocorreu no ambiente de trabalho, nós estamos diante de quê? De uma doença ocupacional, que é relacionada com o acidente de trabalho. E, estando diante de uma doença ocupacional, esse trabalhador poderá também ter a proteção da garantia de emprego. Então, veja só, Machado, como é importante. Eu tive um caso específico aqui no escritório de uma pessoa que trabalhou 16 anos no hospital e foi despedida em julho do ano passado. E ela chegou no escritório, conversa vai, conversa vem, e por isso que é importante uma boa entrevista. Eu perguntei para ela se ela tinha feito o teste do Covid, porque ela trabalhava no laboratório, diretamente na testagem do Covid. E ela me disse que não. Aí eu disse, então, tu sai daqui correndo e vai fazer um teste. E o teste dela deu positivo para o IgG. Significa que ela teve o contato com o vírus, que ela contraiu o vírus. Então, nós ingressamos com uma ação postulando a garantia de emprego e a reintegração dessa trabalhadora. Logo, fica uma dica. Você, dessas profissões consideradas essenciais, fisioterapeuta, psicólogos, médicos, técnicos de laboratório, vocês que eventualmente tenham sido despedidos, vocês devem procurar um advogado. Pode ser que vocês tenham direito à reintegração, principalmente se vocês contraíram o coronavírus. Doutor Marcelo, uma pergunta, elas ficam mais ou menos entrelaçadas. E eu vou selecionando aqui e depois vou lhe perguntando. Quais seriam as consequências do reconhecimento da garantia de emprego de um funcionário que foi despedido, ou coisa parecida? Olha, Machado, comprovado que o trabalhador foi despedido durante o período de garantia de emprego, ele vai ingressar com uma ação, buscando a nulidade daquele ato de despedida e a sua consequente reintegração ao emprego, com o pagamento da remuneração daquele período de afastamento, e eu não falei nem de salário, eu falei da remuneração daquele período de afastamento, mais 13º, proporcional ou não, mais férias proporcionais ou não, e mais o fundo de garantia. Então tem uma repercussão importantíssima, pecuniária é importantíssima, o reconhecimento de uma despedida durante um período de garantia de emprego. Além do mais, o trabalhador poderá retornar ao trabalho, que é, hoje em dia, né, Machado, não há nada melhor que poder voltar ao trabalho. Eu lhe pergunto o seguinte, doutor Marcelo, o trabalhador, ele pode ser despedido por justa causa durante a garantia de emprego ou não? Olha, Machado, importante a pergunta, essa garantia de emprego, como eu falei lá no início, ela protege contra a despedida imotivada, contra o mau humor do empregador, certo? Ela não protege contra a justa causa. Então, ainda que você esteja num período de garantia de emprego, se você cometer algum ato considerado falta grave, previsto lá no artigo 482 da CLT, como um ato de improbidade, enfim, um ato de indisciplina, insubordinação, você corre o risco de ser configurada contra você uma justa causa. E aí, Machado, não há a garantia de emprego. A justa causa, ela se sobrepõe à garantia de emprego. Doutor Marcelo, eu gostaria de saber o seguinte, se o trabalhador, durante o período de garantia de emprego, pode pedir demissão, ele pode abrir mão dessa garantia de emprego ou não? É uma pergunta interessante, né, Machado? No direito do trabalho, nós temos um princípio maior, que é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. O trabalhador não poderia renunciar aos direitos trabalhistas. Nesse caso, no entanto, se abre uma exceção. Logo, o trabalhador, ele pode pedir, pedir para sair, né, pedir a demissão, se demitir. Por quê? Porque não seria também razoável que o Estado impusesse aquele trabalhador? Não. Você não poderá pedir para sair. Você terá que permanecer os 12 meses da garantia de emprego no seu emprego atual. Não. De repente, o cidadão, ele recebeu uma proposta melhor em outra empresa. Ou então, ele teve a esposa transferida para outra cidade. ele vai poder pedir a demissão, que é um direito se demitir. Então, ele vai poder pedir a demissão, vai poder exercer esse direito, ainda que esteja dentro de um período de garantia de emprego. Não há problema algum nisso. Só é claro, nós aconselhamos que esse exercício desse direito, ele seja feito, pelo menos, com a presença do sindicato, para dar mais credibilidade a esse ato, Machado. Vou lhe fazer a última pergunta de hoje, doutor Marcelo, porque eu tenho das que eu selecionei aqui. Aquele trabalhador que estiver no período de contrato de experiência, ele também possui essa garantia de emprego? E continua, por exemplo, uma trabalhadora ficou grávida durante o período de experiência, ela tem direito ou não? É uma ótima pergunta também, Machado. Por quê? Porque nós, muito se discutiu nos tribunais, no Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, se existiria o direito à garantia de emprego durante um contrato de experiência. O cidadão, ele foi contratado para trabalhar durante três meses a título de experiência. E aí, ele sofreu um acidente de trabalho naquele período. Como é que fica? ele terá direito à garantia de emprego ou ele poderá ser despedido tendo em vista que aquele contrato é a prazo determinado? Bom, felizmente, o nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele editou algumas súmulas que tratam dessa matéria. A súmula 244, inciso terceiro do TST, diz que a garantia de emprego para gestante, ela é devida, ela poderá ser exercida ainda que a gravidez ocorra durante um contrato a prazo determinado que é o contrato de experiência. A súmula 377, acho que é 377 do TST, da mesma forma, ela garante aquele trabalhador acidentado durante um contrato de experiência, a possibilidade de garantia de emprego. Então, nós estamos diante de um contrato a prazo determinado, mas que, em função de um acidente, em função de uma gravidez, é possível se solicitar a garantia de emprego. Inclusive, Machado, e é importante que as pessoas saibam disso também, inclusive, até mesmo no prazo do aviso prévio, o aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, ele faz parte do contrato de trabalho. Então, Doutor Marcelo, nós temos um minuto. Tá, então, se uma trabalhadora teve o seu aviso prévio na data de hoje e uma semana depois ficou grávida, ela teria direito à reintegração e à garantia de emprego, Machado. Doutor Marcelo Migleto Jesus, tive um prazer muito grande em tê-lo aqui no programa, respondendo e falando sobre esses assuntos tão importantes a todos nós, que afinal de contas somos trabalhadores. Muito obrigado, Doutor Marcelo, um bom ano para o senhor e tudo ocorra da melhor maneira possível. Muito obrigado, Machado. Para a sua família e para a sua filha. Muito obrigado, igualmente, Machado, que tenhamos um ano aí que pelo menos a normalidade seja a tendência desse novo ano que se inicia. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei aqui novamente, vou trazer mais um consumidor em pauta de verão para vocês. Lembrando a todos que agradeço muito ao Doutor Marcelo Amar Migleto de Jesus e estarei de volta amanhã aqui. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.